What's up guys? Hoje, tipo, cinco e meia, acordei com as mensagens falando que hoje era um dia de neve, gente. Meu Deus do céu. Como eu trabalho com, tipo, para as escolas, quando elas estão fechadas, eu também não preciso trabalhar. Então, hoje é um snow day! Então, gente, como hoje é um dia de neve, nós vamos aproveitar o dia e nós vamos comer brunch em um restaurante muito gostoso. Então, vamos lá! Então, o que você acha do neve aqui? Da neve? Ah, eu gosto bastante, eu acho super lindo. Por enquanto, né? É. Foram só alguns dias, mas é super bonito, tudo fica branco e as árvores... E o Brian não precisa trabalhar. Ah, eu adoro! E, gente, veja isso, veja as árvores aqui na rua. Isso, na verdade, é a mesma rua que onde gravamos o outro vídeo. De St. Patrick. De St. Patrick. De St. Patrick, mas onde é aqui a neve? Então, dá para ver aqui, nesse carro aqui. Ou, na verdade, aqui dá para perceber um pouco também quanto neve temos. Mas a neve é bem, tipo, como falamos, bem... Fofinha! É verdade! Não, mas quando é sticky ou heavy, pesada. Ah, é pesada, é. A neve é bem pesada. Sei lá, é bem bonita quando fica nas árvores assim. É, só que o Brian falou que é um pouco perigoso, porque como a neve é muito pesada, às vezes alguns galhos quebram e caem, então... É. É tipo, olha aqui. A neve aqui, tá? É muita neve, mas é muito pesado. Pesada. Então, é um pouco perigoso quando as árvores, tipo, quebram e caem, tipo... Em cima de alguém, né? E um carro, às vezes, também. É. Mas a cidade fica linda, né? Com neve. E, gente, tá muito frio. Tá tipo... Não. Meu Deus. Tá tipo zero graus. Ela ainda não passou pelo frio de verdade. Isso é friozinho só. Então, quase chegamos no restaurante, então vamos falar depois. A Michelle pediu esse negócio aqui. Que que é esse? Tá. Se chama Mimosa. E, na verdade, é champanhe com suco de laranja. Aqui nos Estados Unidos não tem hora pra beber. Todo mundo bebe de manhã, de tarde e de noite. Não, tô brincando. Mas é uma coisa meio específica de café da manhã aqui, de brunch, na verdade. E é super gostoso. E que horas são agora? Meio dia. Meio dia, gente. Meio dia na quarta-feira, tá? Nós estamos bebendo champanhe. Que beleza a neve. O dia de neve hoje, né? Isso aqui temos as panquecas americanas. Isso é de abacate. Isso é de... Como se fala? Blueberry? Mertilho. Mas a gente também fala blueberry. É isso. Isso é um... Na verdade, não sei. Mas aqui é um burrito de café da manhã. E vamos comer. O brunch foi muito legal. Meu Deus, vocês viram, né? Que delícia. Mas é muita comida. Eu tava sentindo enorme. Muita comida. Ela já percebeu que aqui, tipo, pratos dos restaurantes são muito grandes. muito maiores do que aqueles no Brasil. Então, é por isso que somos gordos aqui nos Estados Unidos. É. É muito fácil ser gordo aqui. Tem muita coisa gostosa. Muita coisa gorda pra comer o dia inteiro. E por isso é bem fácil. Tem que se cuidar bastante. E aqui, ó gente. Isso é porque é um saco, às vezes, quando a neve aqui na primavera. Porque não tá tão frio. Tá frio! Tá muito frio, gente! Então, a neve não fica muito tempo, tipo, como neve. Ela derrete, né? Derrete, tipo, até água. Então, tem muita água. Muita água. Tá. Eu confesso que agora tá fazendo um pouco mais frio por causa do vento. Mas, para mim é normal. Acho que para ela é mais difícil, porque ela não tá acostumada a neve assim lá. É assim que eu caio facilmente. Mas, na verdade, gente, é mais perigoso quando tá muito, muito frio a neve. Porque tudo isso fica... Vira gelo. É. Vira muito gelo. Então... Fica escorregadio. É. A gente fala. E... Não dá para dirigir. Não dá para sair muito quando tá fazendo isso. Também, na verdade, agora o aeroporto na minha cidade fechou já. E um dos maiores aeroportos nos Estados Unidos. E eles fecharam por causa da neve. E eu vou mostrar aqui. Isso é... Meu carro. Aqui. E... Se eu quero sair hoje, eu preciso tirar... Todo... Tipo... Essa neve aqui... Vou precisar tirar se eu... Se eu quero sair. É... E por isso eu não tenho que... Não tenho que trabalhar hoje. Ah... Mas enfim, gente. Chegamos em casa. Espero que vocês tenham uma boa semana. Espero que vocês tenham da noite. E tchau tchau. Tchau tchau. Great, great, cool. Tchau, peseitinho. Muito bem, muito legal. Tchau, peseitinho. Tchau, peseitinho. Tchau, a me fala que é ruim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peseitinho. Peseitinho que, quando você faz isso, é como.. ...que é uma bosta. Oh, ok